Oi, galerinha maravilhosa! Tudo bem com vocês? Tô seguindo nesse ritmo, já que eu não posso ver a carinha de vocês. Vocês também não podem ver a minha carinha. Brincadeiras à parte, tô com uma dificuldade nesse programa aí que eu gravo as aulas pra gravar com câmera e som. Então, privilégio é o som e as imagens que a gente tá vendo aí. Bom, o tema de hoje, vocês já estão vendo na abertura deste slide, é Contemporaneidade e Diversidade. Estamos adentrando a arte contemporânea, aos ideais que perpassam pela nossa vivência. No livro de vocês, refere-se ao capítulo 13, ok, pessoal? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, então. Uma das formas que a gente tem pra caracterizar a arte contemporânea é vê-la sob o viés das tensões advindas da instabilidade do século XX. Ou seja, que instabilidades são essas? Primeiro, as grandes guerras mundiais. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, período entre guerras que foi também muito conflituoso, muito dificultoso, muito instável, causou nas pessoas uma grande sensação de instabilidade, de insegurança. Depois disso, a polarização do mundo na Guerra Fria, essa guerra que recebe esse nome porque não está acontecendo os combates oficiais, fisicamente não há grandes ações de países contra outros, porém, a tensão entre a qualquer momento pode acontecer mais uma explosão de bomba atômica, como foi Hiroshima e Nagasaki, como foi a invasão japonesa em Pearl Harbor, por exemplo, muitas questões de instabilidade. Também as ditaduras que se desenvolvem aqui na América do Sul, que escondem a violência. Apesar de muitos aí dizerem que não há uma grande violência, isso é exatamente o que os governos queriam, abafar o que estava acontecendo, a tortura, a perseguição, sempre nos porões que a gente chama os porões da ditadura. Se essas instabilidades, então, causaram o desenvolvimento lá, a princípio, da arte moderna, nós temos um rompimento para o desenvolvimento dessa chamada arte contemporânea. A partir disso, então, a contemporaneidade da arte aparece como uma espécie de ruptura com a arte moderna. Lembrem-se que nós podemos dizer que a arte moderna já havia sido a primeira ruptura, a ruptura com o velho, a ruptura com o atrasado, a ruptura com a falta de tecnologia. Agora estamos rompendo novamente, é uma nova ruptura, agora é uma ruptura com essa arte moderna. Não mais a arte contemporânea, então, é construída necessariamente como o novo e o original do modernismo. A arte contemporânea se preza pela liberdade de atuação do artista. Lembrem-se também, falamos que no modernismo há uma liberdade, agora essa liberdade extrapola, vai além dos limites alcançados pelo modernismo. Então, o artista, muitas vezes, sem compromissos institucionais, pode exercer seu trabalho, sem se preocupar em imprimir, nas suas obras, uma imposição social, política ou comercial. Vamos ver, então, essa arte contemporânea, ganhar as ruas, ganhar os espaços públicos, adentrar a casa das pessoas, não mais, então, estar ligada aos museus, aos espaços de arte. Ok, pessoal? Bom, nós temos aqui um exemplo desta arte contemporânea que tem uma amplitude muito grande, não fica aqui evidente para nós, pela imagem, mas ela é muito maior do que nós, mas ela é quase o tamanho de uma sala toda, e é uma caixa que é composta por materiais agora novos, o acrílico, o vidro bisotê e asas de borboleta sobre madeira. Percebam já a inserção de elementos de materiais novos, impensáveis para a produção artística e estética até este momento. Dentro dessa caixa nós vemos várias informações estéticas, várias informações imagéticas que recebem o nome, segundo o autor desta obra, o Rubens Gershman, o rei do mau gosto. Essa caixa que ali em cima tem caixa, a inscrição, caixa e cultura, está colocando o que a cultura é até aquele momento, a inserção, a utilização, a apresentação de muitas espécies de arte que caracterizariam um chamado mau gosto. A gente percebe, evidentemente, uma crítica à sociedade que se coloca aí neste momento. Nós podemos ver algumas citações que dizem, Os artistas nunca tiveram tanta liberdade criadora, tão variados recursos materiais em suas mãos. Mas, professora, quando a gente falou de arte moderna, a gente já não falou isso? Sim, falamos sobre isso. Porém, agora, as tecnologias estão juntando, por exemplo, uma quantidade imensurável de lixo tecnológico. O que fazer com esse lixo? podemos utilizá-las como materiais em obras de arte. Então, recursos completamente novos. Uma liberdade que foi aberta às portas pelas vanguardas. Por isso elas foram chamadas de vanguardas. Foram as primeiras a romper com a liberdade. E essa liberdade vai sempre alcançando mais e mais e mais. Então, para a arte contemporânea, nós podemos dizer que o mundo moderno e a globalização deram aos artistas uma diversidade de materiais, tecnologias e recursos que lhes possibilitaram maior liberdade de criação. Agora, completamente desvinculados de obrigações. A gente vê cada vez mais, então, a criatividade desses artistas para utilizar os materiais que tem no seu cotidiano, no seu dia a dia. Aqui, por exemplo, o artista francês Armand, que faz uma obra de arte utilizando materiais do nosso cotidiano. Ou vocês não estão aí identificando as colheres, os garfos, que são colocados numa caixa, num quadro, e isso recebe o nome de artérioesclerose. Eu quero que vocês leiam a respeito desse termo, artérioesclerose. O que ele significa? Como que ele se relaciona com esta obra de arte de 1961? Nós temos possibilidades aí infinitas de interpretação a respeito desta obra. Eu vou dar uma para vocês. As modificações na alimentação das pessoas nessas décadas de 60 e 70, a partir do desenvolvimento das indústrias de massa, do consumo exagerado. Nós falamos já da pop art. Temos uma relação aí? Com certeza. Por que, então, é possível ter tanta liberdade? A gente já falou disso no modernismo. E por que agora isso alcança mais representatividade? Nós podemos dizer que é um período em que o artista não mais trabalha apenas com objetos concretos, mas principalmente com conceitos e atitudes. Nós vamos, daqui a pouquinho, falar sobre a arte conceitual. O que tem por trás da arte conceitual? Exatamente essa ideia de um conceito. Que conceito eu quero aplicar na minha obra? Esses elementos, no período em que a arte contemporânea se insere, fluem e se transformam em uma grande velocidade, característica marcante do período. Volto a falar para vocês. Sempre as manifestações artísticas e estéticas fazem parte do meio em que elas existem, do tempo em que elas existem. Bem, a gente pode fazer uma comparação aqui agora como que esta escultura da Ligia Clark, chamada de Casulo Número 2, confeccionada no ano de 1959, é agora, segundo a arte contemporânea, caracterizada como uma obra de arte, assim como foi a Mona Lisa do grande mestre Leonardo da Vinci em 1506. Nós batemos o olho e não vemos como elas têm uma proximidade, como que essas duas coisas podem ser consideradas obras de arte. Bem, a grande mudança trazida pela arte contemporânea foi a relação entre o espectador e a obra de arte. Sai de cena a tradicional percepção contemplativa, como na observação do quadro de Da Vinci, que tem como protagonista o olhar e todas as suas derivações estéticas. Então, agora, na contemporaneidade, nós não somos meros observadores. Nós passamos a não mais apenas contemplar a obra de arte, olhá-la, observá-la, mas a gente tem uma percepção que chamamos agora de uma percepção ativa, como na obra O Casulo, de Ligia Clark, que, além do olhar, solicita todos os outros sentidos humanos. A gente pode pegar, a gente pode observar de vários ângulos. E mais, requer que os sentidos estejam capacitados aos voos conceituais da arte. Nós temos que ampliar a nossa observação, ampliar a nossa mente, ok? Aqui nós temos, também, uma outra forma de arte contemporânea, do Willy Bester, tem o nome de tanque, é do ano de 2003. Vocês já começam a perceber que elementos, que materiais foram utilizados para construir essa obra de arte? Se vocês repararem bem, nós temos lixo eletrônico, e isso, então, agora recebe o nome de junk art. Junk significa lixo, arte do lixo, mas não esse lixo que, vamos dizer, é descartado de qualquer forma, mas sim, materiais que já nos serviram para alguma coisa e agora servem para outra, e principalmente com essa massa gigantesca de lixo eletrônico que temos. Como podemos caracterizar, então, a junk art pela utilização de materiais comuns de uso cotidiano, e não especificamente do âmbito artístico? é uma nova forma, uma nova significação daquilo que foi o dadaísmo anteriormente, ok? Mais uma aí, obra de arte desse período, é da Elisa em sua, o ópio das pessoas. Eu acho que, para vocês, isso é muito característico, o controle de videogame, caracterizado principalmente agora na quarentena, como o ópio das pessoas. E observem bem que elementos, o que está sendo utilizado para construir essa obra de arte. Não é lixo, mas há várias partes de coisas conhecidas aí, inclusive biscoito, bonecos, comida, dados, há uma reunião, uma junção de vários elementos que também fazem parte do nosso cotidiano, mas não são descartados, não foram descartados, foram reutilizados, ainda quando estão servindo para fazer uma obra de arte. Isso é chamado de assemblage. A assemblage, então, seria o conjunto de obras de arte de diversas naturezas, como pinturas, esculturas, desenhos, utilizando objetos incomuns em um contexto artístico. Então, o alimento, os bonecos, não são comuns ao meio artístico, mas ali eles são colocados, inseridos e ressignificados. Também temos uma nova forma de fazer arte que é aí destacada pelo Andrew Rogers, o pássaro. Se vocês observarem bem, tem um pássaro desenhado na areia, no terreno, num terreno, num campo aberto. É o que a gente chama de land art. Em inglês, land, paisagem, terreno. E aí, então, nós caracterizamos pela indissociabilidade, quer dizer, não é possível separar a obra artística da paisagem. Ela é uma obra na paisagem natural, além de utilizar matérias-primas naturais como material orgânico. Nós vamos ver a land art sendo aí uma modificação e uma modificação estética e artística nas paisagens naturais, bem como obras realizadas com material orgânico. Isso traz uma ideia também de sustentabilidade, de cuidado com a natureza. Percebam, nenhuma dessas obras de arte pode ser feita, realizada, destruindo o meio ambiente, ok? Bom, como tarefa, vocês têm os exercícios de fixação que estão nas páginas 105, 106 e 107. No mais, continuem se cuidando, estudando, e a gente se encontra. Até a próxima!